Ô Maria, ô bá, ô bá, ô bá, mais que nada. Ô Maria, ô bá, ô bá, mais que nada. Não é pirâmide. Mais que nada, mais que nada. Pará! Fly ar.. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O que você conhece? O que você conhece? Vai! 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 Bravo! Você pode jogar! Vamos ver! Vamos ver! Los boazelos! Eles são colocados em boazelos! Eu vou ferir esse do meu grupo Luz, Luz e a Merida